Voltei! Senhoras e senhores, vocês sabiam que a gente tá vivendo uma das melhores épocas, talvez a melhor época, pra se jogar Game Boy Color? É, tá lançando aí o Playstation 5, qualidade em 8K e tudo mais, mas também tá lançando novidade pro Game Boy Color. Além da tela IPS que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que é essa tela LCD com luz própria, coisa que o Game Boy Original não tinha na época. Eu ensinei a instalar ela em um outro vídeo, tem aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição também. E recentemente eu instalei um cartucho Flash, então dentro desse cartucho eu consigo colocar ali esse cartão micro SD com todos os jogos, tudo que eu quiser colocar ali, e ligar o Game Boy, que agora virou quase que um computador, ele consegue acessar um cartão SD. Inclusive por causa dessa ferramenta e dessa possibilidade, é a melhor época pra gente jogar novos jogos que estão sendo lançados agora, mesmo décadas depois do lançamento do Game Boy. Por exemplo, eu ensinei aqui dentro uma versão do jogo Pokémon chamada Pokémon Crystal Clear, que eu ainda não comecei a jogar, mas pelo que eu li é um mundo aberto do Pokémon, quer dizer que você pode andar livremente pelo mapa, diferente dos outros jogos. Você pode desafiar os treinadores de ginásio mais de uma vez, tem eu acho que 28 treinadores de ginásio, são muitos. Você pode customizar o seu personagem, a cor da roupa dele, a cor da bermuda, da mochila, do boné, coisa que eu acho que em nenhum jogo você pode. Shock Slayer. Esse cara é um grande, ele que criou esse jogo, eu ainda quero muito começar a jogar, mas não vai ser agora. Tem várias outras opções, como por exemplo, jogos que estavam em preto e branco, como Kirby, que eles já coloriram, você consegue jogar colorido usando esse cartucho. Além disso, se você trabalha com música, talvez te interesse uns ROMs, uns jogos, que transformem seu Game Boy numa placa MIDI, ou até pra você poder criar música ali dentro dele e depois exportar pro seu computador. Tem muitas possibilidades, mas vamos por ordem. Assim que você recebe o seu Easy Flash Junior, ele vem dentro dessa caixinha. Essa caixinha não tem manual, mas aqui no verso dela tem o site oficial que você tem que entrar. Vou deixar o site aqui na descrição também. Eu acabei de abrir o site, eu recomendo que você clique em Download. Easy Flash Junior, por enquanto, é a primeira opção. Aqui eles listam alguns dos features deles. Eu recomendo que você leia, mesmo que você não tenha comprado ainda, tá assistindo esse vídeo e é afim de comprar. Acesse o site deles, vem nessa área. Eles já tem aqui um vídeo ensinando a instalar, mas esse vídeo é bem antigo, com updates antigos. Eu acho que esse vídeo aqui tá mais completo, então, parabéns por ter chegado aqui. E logo aqui embaixo já tem uma opção chamada Download. Tá no kernel 1.05, a gente tá chamando isso de Update 5. E é o mais atualizado até agora. Se você vai usar um bom cartão, com uma velocidade boa, eu recomendo que você use esse 5. Se o seu cartão for bem fraco, se mantém na versão 4, que pode ser melhor. De qualquer forma, eu vou ensinar você a fazer o upgrade já já. Assim que você receber o seu Easy Flash Junior, ele não vem com um cartão micro SD. Você precisa de um. Então, ou aproveita e compra ele no mesmo momento que você comprar esse. Vou deixar link pra comprar esse Easy Flash Junior e um cartão micro SD que eu uso aqui na descrição. Mas eu já aviso vocês que o cartão micro SD que eu uso é um exagero. 32 GB é muita coisa. 4 ou 8 GB já é mais que o suficiente. Com o seu cartão micro SD em mãos, coloca ele no seu adaptador de preferência pra ligar no computador. O meu é esse adaptador pra cartão SD, porque o meu computador tem uma entradinha de cartão SD aqui na lateral. Esvazia o cartão, de preferência, e até formata ele. Pra formatar ele num Mac, eu tenho certeza que no Windows é muito simples e uma busca rápida no Google você consegue aprender. Vou mostrar como que eu formataria aqui no Mac. Eu clicaria na lupa e escrevo aqui na pesquisa Disk Utility e clico Enter. Aqui ele já tá mostrando pra mim todos os meus drives e o último deles. Aqui já tá nomeado como Easy Flash Junior, mas se você tá colocando um cartão SD pela primeira vez, talvez ele esteja como no name, que é sem nome, ou algo semelhante escrito. Seleciona ele, certifica que tá com ele selecionado, não quero que você sem querer apague seu HD nem nada assim. Então com ele selecionado, você vem em Erase, escolhe o formato MS-DOS-FAT, coloca o nome que você quiser nele e apaga o cartão. Eu não vou fazer isso agora, porque eu já fiz quando eu recebi, mas assim que você fizer, você vai ter um cartão vazio e renomeado no seu computador. Se você ainda não fez o download no site oficial da Easy Flash Junior, recomendo que você vá lá e baixe, o link tá aqui na descrição. Essa última versão é a melhor, a 1.05, a versão 5. Esse download vai baixar um zip, esse zip você descompacta ele, dentro dele vai ter esses dois arquivos, o ezgb.dat.dat e o update pra essa última versão. Porque provavelmente o meu pelo menos não veio atualizado na última versão, ele veio na versão 4. Se você comprar depois de mim, é muito provável que ele já venha atualizado. De qualquer forma, só esses dois arquivinhos aqui, puxa eles pro seu cartão microSD. E acabou. É simples assim. De verdade. Agora você ejeta o seu cartão microSD. Remove ele do computador. Insere ele provavelmente pela primeira vez aqui no seu Easy Flash Junior. Coloca o Easy Flash no seu Game Boy. Liga ele. Assim que você ligar o Game Boy pela primeira vez com o cartão, com os arquivos dentro, eu recomendo que você primeiro clique no arquivo do update pra abrir ele. Ele vai recomeçar o seu Game Boy e vai te dar uma opção pra você apertar A. Aperta A e espera ele fazer o update. De forma nenhuma, desligue ele. Inclusive, antes disso, checa se a bateria dele tá boa pra não desligar no meio. Porque isso pode dar problemas sérios. Desligar durante o update é ruim. É quando as coisas quebram. Assim que você terminar o update, tá na hora da gente começar a colocar ROMs dentro do nosso Game Boy. Eu vou mostrar como fazer isso. Agora, desliga seu Game Boy, remove o cartucho, remove o cartão micro SD, coloca no adaptador e devolve pro computador. Dentro dele no computador você deve ver esses dois arquivos. O update já pode ser deletado. E aqui dentro eu recomendo que você crie uma nova pasta chamada SAVER, com tudo maiúsculo, exatamente como eu tô escrevendo agora. Pra me organizar eu vou criar aqui duas pastas, uma chamada Game Boy, outra chamada Game Boy Color. E perfeito, com esses quatro arquivos dentro do meu cartão micro SD, eu já posso começar a colocar ROMs dentro dele. Esse canal não apoia a pirataria, eu não vou ensinar vocês a baixar ou compartilhar ROMs que podem dar algum tipo de problema de direito autoral com a Nintendo ou qualquer outra produtora. Eu vou ensinar vocês a instalar alguns ROMs que estão aí de graça na internet, feito por produtoras independentes e que distribuíram ela pra gente. Então aqui eu tenho dois ROMs, ou jogos, eles estão no formato .GB, que aí dizem que eles são pra Game Boy. Tem esse Beep Boop Boom Box. O nome é bem legal. E quem criou eles foi esse Patchwork Games. Eles têm uma coletânea chamada 8-Bit Games. Recomendo muito que vocês acessem o site deles, tem o link aqui na descrição. E o segundo ROM que eu vou instalar é esse Chord. E quem criou esse ROM, esse jogo pra Game Boy, foi o Humble Toon. Na verdade, nenhum desses dois que eu tô citando agora são jogos. Eles são formas de fazer música com o Game Boy. O que eu acho fascinante. E quero muito ver isso evoluir e começar a ser cada vez mais utilizado nos meios hoje. Muito legal que até hoje esse desenvolvimento sobre o Game Boy continua acontecendo. Pra instalar esses dois ROMs, eu simplesmente vou selecionar eles e vou arrastar lá pra dentro do meu cartão microSD. Como eu mostrei pra vocês, aqui dentro tem esses quatro arquivos, o ex-EGB. Esse arquivo você nunca pode apagar, deixa ele sempre lá. É nele que tá rodando o sistema do seu Game Boy. Também tem a pasta Game Boy, Game Boy Color e Saver. Como os dois arquivos que eu baixei são da extensão .gb, eu vou levar pra pasta Game Boy. E aqui eu já tinha dois ROMs pra criar música. O mais famoso de todos eles, chamado LSDJ. L-I-S-D-J, né? DJ no final. Talvez seja um trocadilho, mas se chama Little Sound DJ. Ele é a forma mais popularizada de se fazer música com o Game Boy. Então se você não conhece, recomendo que vá atrás do site deles. É um produtor oficial, eles vendem cartuchos deles também. Mas pronto, já baixei os meus ROMs aqui pra dentro do cartão. Volta ele pra dentro do Easy Flash Junior. Encaixa seu Easy Flash no Game Boy. Liga o Game Boy. E agora sim, ele deve estar exatamente como eu. Se você seguiu todos os passos até agora, a sua tela deve estar tudo igualzinho. Vou te ensinar, olha só que legal. Se você apertar Select, você começa a trocar a aba lá de cima. Agora eu vim pro 7. A primeira coisa que você deve fazer é clicar em 7 e mudar o horário. Corrigir pro horário que você tem agora. Ele tem um relógio interno, tem uma bateria ali. E teoricamente é pra ele manter certinho. Na última aba a gente vem em Help, onde vai falar a versão. Se você fez o update agora comigo, você pode checar se o update aconteceu certinho aqui. E o site onde você baixou. Mas a gente não precisa mais do site. Aqui no cartão SD, como eu mostrei pra vocês, eu joguei alguns ROMs dentro da pasta Game Boy. E dentro dessa pasta a gente consegue ver alguns arquivos. Esse Bleep e o LSDJ que eu já tinha instalado. E aqui apareceram 4 novos arquivos, quando a gente só instalou 2 jogos. Repetido, olha só, duas vezes o BEEP BOOP BOOMBOX. Tem duas vezes ele. E também o CORD que a gente instalou, tá aparecendo ele duas vezes. Mas repara que uma dessas cópias tem, antes do nome, ponto underline. Isso acontece porque você deve usar um Macbook igual eu. Se você usa Linux ou se você usa Windows, eu acho que isso não acontece. Mas se você usa Mac, tem um jeito muito fácil de corrigir isso. E eu já vou falar pra vocês, já já. Percebe que tem outra coisa errada aqui. Não tá acompanhando a ordem alfabética. Ele tá na ordem que eu joguei os arquivos lá dentro. E isso, com poucos arquivos, pode não incomodar. Mas quando você tem muitos, é muito confuso quando não tem nenhum tipo de organização. Eles fizeram isso pra deixar o sistema mais rápido. Eu encontrei uma forma de contornar isso usando o Mac. E eu vou deixar também um link onde te ensina a contornar isso mesmo com Windows. Eu vou clicar A pra abrir o rum que eu instalei, chamado CORD. Humble Tune. Vocês são demais. Se liga. Minha caixinha tá estourada, tá super baixo, mas deu pra ver. Eu tô clicando e tá saindo notas musicais. E é possível criar uma música aqui e depois exportar ela pro seu computador, graças a esse cartãozinho Easy Flash Junior. Bom, tem algumas coisas que eu mostrei ali pra vocês e que eu quero ensinar a fazer, que é como organizar em ordem alfabética e sumir com esses arquivinhos .underline. Se você usa Mac, pode ter aparecido pra você como apareceu pra mim aqui agora. Muito simples. E pra ficar mais fácil ainda, eu criei um site chamado Modpedia. Que nem o Wikipedia, só que com mod no início. .org, igualzinho o Wikipedia. Eu tô usando esse site como um caderno de anotações pra colocar ali meus aprendizados sobre mod. E lá eu organizei todos os comandos de terminal que você tem que só copiar e colar dentro do terminal do seu Macbook pra poder corrigir essas falhas que aconteceram dentro do seu cartão. Lembrando que isso daqui é só pra quem quer muito organizar muito bem esse cartão. Então se você já quer começar a jogar, manda pra asa, já começa a jogar. Eu vou ensinar como organizar o seu cartão pra ficar bonitinho, sem arquivos duplicados. Então vai aqui embaixo, tem o link modpedia.org, acessa ele. Ali dentro tem o artigo EasyFlashJr, tem o link direto pra ele aqui, já vou deixar o link direto. Dentro dele vai estar mais ou menos essa página. Provavelmente vai estar diferente porque eu já vou ter atualizado ela. Mas aqui tem informações suficientes pra eu ensinar pra vocês. Então o primeiro problema que a gente quer resolver é como deletar todos os pontos underlines de arquivo duplicado que aparece dentro do seu EasyFlashJr porque você usa Mac. Muito simples. Copia essa primeira parte aqui do código, .underline clean. O próximo, o restante, também tá tudo em maiúsculo, path of folder or drive. Em inglês isso traduz como caminho pra sua pasta ou drive. É muito fácil de colocar esse caminho, então não se assusta com isso. Só copia a primeira parte com o espaço depois, assim como eu fiz, pra facilitar a nossa vida. Agora abre o terminal, se ele não tiver aberto vem na lupa, escreve terminal e clica enter. Aqui eu vou dar comando de V uma vez. Vou abrir aqui o meu finder. Eu vou até algum lugar que eu consigo visualizar o meu cartão microSD por fora, saber o ícone dele. E vou puxar o ícone dele pro terminal. E pronto. Automaticamente ele já me mostrou o caminho, o path, que é o trajeto até aquele arquivo. Clica enter. E pronto. Pode não mostrar nada na tela, mas ele já limpou todos aqueles arquivinhos, ponto, underline. O segundo problema que a gente tinha é a ordem alfabética. Como que a gente pode colocar tudo em ordem alfabética? Também é no terminal, não precisa fechar ele. Se você ainda não tem instalado o FetSort, eu também nem sei direito o que é e não tinha instalado. É só seguir os passo a passo que estão aqui na tela. É no terminal também, você copia e cola ali dentro, copia e cola ali dentro. E ele vai automaticamente instalar esse FetSort. Você precisa dele pra continuar. Uma vez que ele tá instalado, você pode seguir pra esses três passos que são muito simples. O primeiro deles é copiar esse primeiro código chamado diskutil-list. Copia e cola ele. Ele vai te entregar uma lista com todos os seus discos. Parece muito difícil de entender, mas não é tanto. Tenta identificar, desses discos que apareceram ali dentro, qual deles é o seu cartão microSD. Assim que você identificar, olha ali no canto direito. Ele vai te entregar um número. No meu caso, por exemplo, é disk2s1. Checa qual que é o do cartão microSD. Não vai errar, hein? Agora volta pra página do modpd e copia o segundo código e cola. Só adapta se aquele nome que a gente acabou de descobrir, o disk2s1, no meu caso, for diferente. Adapta pra esse número. Clica Enter. Ele vai desmontar o seu disco. Isso é um pouco diferente de ejetar. Então lembra de fazer esse processo e não ejetar. E agora finalmente copia o último código. Cola dentro do terminal. Lembra de mudar o nome do seu disco, se for diferente. Enter. Ele vai pedir a senha. Eu vou pôr minha senha. E pronto. Já era. E como ele já tá desmontado, não preciso nem ejetar ele. É só tirar o cartão. Vamos devolver ele pra dentro do Easy Flash Junior. Ligar o Game Boy. Aqui a sua tela deve estar idêntica à minha. Clica em Game Boy. E olha só os arquivinhos que a gente acabou de jogar. Lembra que tava tudo fora da ordem alfabética? Tinha arquivo duplicado. Estão aqui limpinhos. Em ordem alfabética. E é assim que eu faço pra organizar o meu Easy Flash Junior. Não é tão simples quanto a gente gostaria. Mas é possível. E é desse jeito que eu faço. E por último quero ensinar vocês a usar Save State no Easy Flash Junior. Não é uma habilidade que ele tem embutida. Outros tipos de cartões tem. Mas como a maioria dos jogos tem como salvar internamente. A gente não precisa muito de Save State. Porém às vezes a gente quer. Porque alguns jogos não tem como salvar. E se você é bem nerd e quer aprender a instalar esse Save State nos seus jogos. Não é tão fácil quanto parece. Tá bom? Eu deixei aqui no meu site também. No modipedia.org. Se chama Save State. Aqui no início do artigo. Tem aqui um índice onde você pode procurar. A ordem desse índice vai mudar um pouquinho. O Save State agora tá bem no início. Mas ele vai mais pro final. Porque ele é uma dica um pouco mais avançada. Que nem todo mundo precisa. Mas se você tá aqui é porque talvez você precise. Tem um nomezinho que tá em azul. GB-Save-States. Clica nele. Ele vai te levar pra um site do GitHub. GitHub, se você não sabe, muita gente já conhece. Mas ele é um site ou uma plataforma onde você pode colocar ali os seus projetos de desenvolvimento. De código. E as outras pessoas podem testar e te dar feedback. Reportar alguns problemas. É muito útil. É muito legal pra esse meio. Esse cara chamado Matt Scurry. Ele tem um canal no YouTube também. O cara é demais. Vou deixar até o canal dele aqui embaixo. Porque eu adoro esse tipo de gente que vai além. Que tá criando coisa diferente. Ele tem uma grande lista de patches. Que você pode usar eles pra mesclar com o backup do seu jogo. Que você tiver pra passar aqui. E esse jogo vai ganhar novas habilidades. Ou novos features. Novos, novos... Sei lá. Novas coisas boas aí dentro dele. E aí você me perguntar. Mas como que eu faço pra mesclar? Se você clicar no link do Matt Scurry. Que tem ali no meu site. Aqui no GitHub dele, embaixo, tem a descrição. Olha só. Os requirements. E ele já te dá algumas ferramentas de como fazer esse patch. Tanto em Windows quanto em Mac. Eu, pessoalmente, uso o Multipatch. E o Multipatch é esse programa. É um papel higiênico. Na hora eu desconfiei. Falei, será? É um papel higiênico. Mas é super legítimo. E é muito fácil. É só você clicar aqui no Browser. E selecionar o patch que você baixou. Na segunda opção. Clica em Browser novamente. E seleciona o rum que você quer colocar aquele patch. E na terceira opção. Você vai colocar o nome e o local onde você quer exportar o seu novo rum. Atualizado dessa vez. Eu recomendo que no novo nome. Você, entre parênteses, no final. Coloque alguma forma de saber que patch que você colocou. Que versão de patch que você colocou. Pra você poder lembrar depois. Qual foi a mudança que você fez naquele rum. Então, por exemplo. Aqui no caso desse do Save State. Você vem aqui no GitHub do Netscore. E tem a lista de arquivos deles aqui. A primeira delas é a Patches. Aqui tem uma lista com muitos jogos. Escolhe o seu jogo favorito. Baixa ele. Se não tiver seu jogo favorito aqui. Ele deixou uma área ali embaixo pra você entrar em contato com ele. Que é muito legal. Baixa o patch relacionado ao seu jogo favorito. Pega o backup do seu jogo favorito. Que você deve conseguir ele por meios legais. E não através do Google. Junta esses dois arquivos através do multipatch. Se você usa o Windows. Ou através da forma de Windows que o Matt Corrin ensinou na página dele. Assim que você terminar o patch. Joga aquele arquivo dentro do cartão micro SD. Tira o cartão micro SD do computador. Passa pro cartucho. O processo de sempre. E no seu Game Boy, quando você der Play. Vamos testar se tá funcionando aqui. O Save State nesse modo. Vamos ver. Vou andar aqui um pouquinho. Vou parar na primeira plataforma. Que tem um pouquinho ali na frente. Quase levei. Aqui nessa plataforma. Eu vou clicar Start e pra baixo. Olha só. Viu que ficou tudo branco? Isso quer dizer que eu salvei. Vou mandar um pouquinho. Olha. Levei dano. Opa. Morri. Mas não quero voltar lá pro início. Olha. Me levou de volta pra casa. Quero voltar pra onde eu tava. De novo. Eu vou clicar Start. Só que agora pra cima. Me levou de volta exatamente pra aquela parte. Muito maneiro, né? Então é assim que funciona o Save State. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Essas são informações bem difíceis de encontrar na internet. Essa do Save State. Você tem que ser muito rato pra já conhecer. E essas outras de organizar o... As pastas. Consumir com aquele ponto underline. Isso não tem um site deles de nenhuma forma. Eu encontrei essas informações em fóruns. Então se você gosta desse tipo de coisa. É bom que além desse vídeo. Que parabéns. Você encontrou. Veio ao lugar certo. Você aprenda também a caçar essas informações em fóruns. Que às vezes é um usuário. Em 2018, 2019. Respondeu uma outra pessoa com um problema semelhante. E esse problema pode servir pra você hoje. E assim... Você pode achar novas soluções pros seus problemas atuais. E se esse vídeo cumpriu a sua meta. Que é te ajudar nisso. Aproveita aí. Deixa um like. Se inscreve. Quero agradecer você que tá aqui até o final do vídeo. Porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas. E você que tá aqui até o final já tá me ajudando muito. Se você quiser continuar me ajudando. De repente considera se inscrever. Deixar um like. Um comentário. Se tiver alguma dúvida. Uma sugestão. Entre ali no site. Que tá aqui o link na descrição também. O modipedia.org. Pra dar uma olhada nessa página específica do Easy Flash Jr. Ela deve estar atualizada. Diferente do que vocês viram aqui no vídeo. Esse é só um rascunho do que eu tô aprendendo agora. Eu tô usando ele como um caderno de anotações. Das coisas que eu tô aprendendo. E ele serve também pra compartilhar essas informações com vocês. E quem sabe de repente ali dentro. Até criar uma comunidade de outras pessoas. Que criam assim como eu. Querem compartilhar ali também. Estão convidados. Entrem em contato aí comigo. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou curtir a vida. Vou jogar um pouquinho. E a gente se vê mais tarde. Até o próximo vídeo. Eu volto num instante. Tchau. Tchau.